Josefina roubou a filha de Regina para garantir o seu futuro. Quando as meninas fizerem 25 anos, voltaremos a nos ver, Regina Soberão. Não sabe que a sua irmã tem problema no coração? Ela segue seu plano e nem finge gostar da menina. Será que uma mentira pode resistir tanto tempo? Se eu fosse uma estranha, pensaria que ela não é sua filha. Amanhã, 2h15 da tarde, segundo capítulo de Quando Me Apaixono. Resumo do capítulo 2, que irá ao ar na terça-feira, dia 16 de julho. Regina está no parque com a filha quando, um desconhecido, e Josefina roubam a menina. Josefina tem uma filha exatamente na mesma idade e as duas meninas são muito parecidas e até parecem gêmeas. Josefina roubou a menina para se vingar de Roberto por não ter cumprido a promessa de colocar sua filha como herdeira. Enquanto isso, Roberto está no hospital entre a vida e a morte, pois sofreu um grave acidente, provavelmente provocado por Josefina. Regina vai até o hospital e percebe que Roberto quer lhe dizer algo muito importante, mas ele morre antes de lhe contar toda a verdade. Regina tem certeza de que foi Josefina quem roubou sua filha. Josefina procura Gustavo, conta sua história triste sobre suas filhas, o homem que a enganou e lhe pede trabalho. Durante muitos anos, ela trabalha como assistente pessoal de Gustavo na cidade, onde ele ocupa um cargo público e se torna sua amante. Quando ele se aposenta, Josefina volta para a capital, onde começa a trabalhar com Constância, uma amiga de Escó. Ela registra as duas meninas como sendo suas filhas e de pais desconhecidos e troca o nome da filha de Roberto e Regina, que passa a se chamar Renata. Algum tempo depois, ela se casa com Gonçalo, irmão de Constância. Quando as meninas completam 25 anos, Josefina ainda continua odiando a filha de Regina. E em contrapartida, promete a Roberta que jamais vai permitir que Renata interfira em sua vida. Regina abre um centro social para ajudar mães solteiras e continua sua busca, incansável pela filha que lhe roubaram há 24 anos. E aí pessoal, o que vocês estão achando dessa nova reprise, na verdade, de quando me apaixonam? Vocês estão gostando? Acham que o SBT vai me contar muita novela? Não vai? Escrevam aqui nos comentários se vocês estão ansiosos por essa reprise. E o que vocês estão achando? Então, escrevam aqui abaixo que eu quero ler o comentário de vocês, tá bom? E como eu sempre peço, vocês já devem estar cansados de ouvir, mas não custa falar. Vocês querem ajudar o nosso canal? Muito simples. Basta vocês assistirem todos os nossos vídeos, comentarem bastante, deixarem seu like, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, o que é muito importante, ajudando o nosso crescimento e o nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Não esqueçam de ativar o sininho para receber sempre notificação assim que postarmos vídeos novos aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as metas de 10 mil, 30, 50, 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza